Ora, boa noite. Boa noite a todos os nossos estoicos seguidores. Mais um episódio do livremente. Este é o nosso 17º episódio e, portanto, este é um programa que nós estamos a fazer já desde fevereiro, todas as semanas, às terças-feiras, e é com gosto que temos este programa com um objetivo fundamental. Conseguir dar ciência com exemplos e metáforas para que as pessoas possam conhecer como é que podem depois recriar à sua maneira vários dos aspectos e dos conceitos que nós vamos dando ao longo do tempo. Vamos tendo várias temáticas, vamos tendo vários convidados. Com esses convidados e com essas temáticas vamos falando das suas histórias de vida e, com essas histórias de vida, vamos procurando fazer uma relação e uma conversa informal em que, através dos exemplos que cada um dos convidados traz ou do que os participantes dão nos comentários, acabamos por depois relacionar com a temática do programa. Boa noite, Bruna. Já cá temos também a nossa convidada desta noite, que é Bruna Setamato. Vamos só dar um bocadinho de tempo para que as pessoas possam ser notificadas de que estamos online. Agradeço este tema de hoje, porque o tema de hoje é sobre a leitura, sobre a escrita e a importância da leitura e da escrita para nós conseguirmos articular melhor a noção de quem somos e perceber melhor onde é que estamos e de onde viemos e para onde queremos ir. E, de facto, a leitura e a escrita têm esse contributo. E é nesse sentido que nós vamos querer hoje falar com uma escritora brasileira, que é a Bruna Setamato, uma best-seller também da Amazon, e que tem um trabalho diferenciado, com uma narrativa e uma escrita que é desafiante e é até provocadora para as pessoas poderem ficar mais inspiradas em si próprias e conseguirem agarrar-se àquilo que são e conseguirem depois construir caminhos e abrir novas oportunidades para aquilo que querem nas suas vidas. Agradeço que confirmem se estão a ouvir bem, se estão a ver bem, se a imagem está a chegar em condições, se o som está a chegar em condições. Quero agradecer também este programa, que é o nosso quarto programa deste mês de maio, ao nosso sponsor, que é RCM Etiquetas, pelo seu apoio nestas nossas iniciativas deste mês de maio. E recomendo, RCM Etiquetas, vejam o post e os posts que temos posto ao longo do mês sobre os livrementes que temos vindo a fazer. Quero também agradecer o apoio da M-Saúde, porque a M-Saúde hoje, como ontem nós falamos a propósito de uma sugestão de um dos nossos seguidores, que era, porque não termos um, nestes livrementes, porque não termos aqui uma oferta para aquele curso de desenvolvimento pessoal que está disponível 24 horas online, no meu link da bio. E, de facto, esse voucher, esse código de desconto, vai estar disponível hoje. Portanto, estejam atentos que hoje, durante o programa, vamos partilhar isso. Sem mais demoras, hoje vou, então, convidar a Bruna Stamato para entrar no programa. Cá temos. Vamos só aguardar um pouquinho para entrar na ligação. Alô, está-me a ouvir? Está aqui pendente? Estão me ouvindo bem? Está me ouvindo, doutor? Agora sim, agora sim. Agora já estou a começar a ouvir. Tudo bem? Boa noite, gente, todo mundo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui hoje com você, conversando sobre esse tema que eu amo. É um gosto para mim, Bruna, tê-la aqui no programa. E, antes de mais, e para que as pessoas também possam conhecer um bocadinho quem é a Bruna, eu tenho vindo a acompanhar o trabalho da Bruna nas redes sociais. É autora de um best-seller que é Eu nunca quis um marido, eu sempre quis um companheiro. Portanto, este é um título que não fala só da embalagem, fala do conteúdo, não é? Portanto, quem é a Bruna e porquê que fez este livro? Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Bruna, sou colunista de alguns portais que o pessoal conhece bastante, o Segredo, Resiliência Humana. A minha escrita, na verdade, ela é voltada, você disse um pouquinho no começo, né? Que ela é um tanto provocadora, assim. Ela é voltada para autoajuda, mas eu costumo dizer que uma autoajuda é um pouco diferente da tradicional. Não é muito de fórmulas mágicas que a gente tenha que seguir, a gente seja obrigado a seguir aquilo. Eu gosto muito de compartilhar a minha vivência, né? O que funcionou para mim, as coisas que eu consegui aprender ao longo do processo e que talvez ajude quem está aí do outro lado. Então, o meu livro, Nunca Quis o Marido, Sempre Quis o Companheiro, que é o meu primeiro, foi lançado em 2017. Ele fala assim, ele relata a minha fase de divórcio. Eu tinha, as minhas filhas estavam pequenas, uma com três anos, outra com sete. E eu era colunista de um blog chamado Mãe Vaidosa. Então, o meu público, basicamente, é constituído a grande maioria por mulheres e eu escrevo muito para elas, mas eu também gosto muito do meu público masculino ali. Esse livro, inclusive, teve um apelo, vamos dizer, para o público masculino que eu não esperava, que eu fiquei muito feliz. Mas ele conta a minha fase de divórcio, o que eu enfrentei, a fase da vida. A propósito disso, Bruna. Então, isto também mostra que muitos homens que até teriam uma visão mais conservadora ou mais antiquada, começam a perceber que a vida tem que ser mais flexível, tem que evoluir, temos que conseguir partilhar mais, temos que comunicar melhor, temos que conseguir articular melhor uns com os outros para funcionarmos juntos. Exatamente, eu fiquei surpresa com a repercussão que ele teve com os homens, eu não esperava. Eu recebi aqui alguns e-mails bravos, mas a maioria entendeu a proposta do livro e eu acho que foi também muito útil para eles terem uma visão de uma outra mulher, do que a mulher dele reclamava e ele não dava atenção, e de uma outra mulher falando ali, eu acho que em vários pontos eles conseguiram identificar algumas questões que eles tinham mal resolvidas no próprio casamento. Então, eu achei que foi bastante válido para isso. Mas assim, eu falo muito dessas fases que a gente, eu acho que é muito comum a gente passar. Foi a ira, a vingança, a culpa. A culpa me acompanhou assim durante muito tempo e depois eu começo a vir no auto-perdão, que é o primeiro, acho que é o mais difícil talvez que a gente tenha. E aí eu conto um pouquinho do que eu fiz assim, que me permitiu recomeçar, sair do luto e recomeçar. Um fator importante nessa altura, que é algo que também cria sintonia nas pessoas, porque o processo também tem a ver com isso, e as pessoas conseguirem sentir que o livro lhes tocou, conseguiu tocar na vida delas. E isso tem a ver com o perceberem que o sofrimento que aconteceu nessa altura é um sofrimento que, quando a Bruna começou a dar-lhe sentido, a vida começou então a mudar para melhor. Quando não se consegue dar um sentido ao sofrimento, então aí é que vem esse conjunto gigante de emoções que são todas negativas, da raiva, do ódio, da melancolia, da tristeza, do nojo, toda uma série de emoções quase que básicas que aparecem nessa fase, que leva muito a que a pessoa confunda o estado temporário com o seu valor permanente. Exatamente. E, portanto, é por isso que nessa altura entra a culpa, porque a culpa está sempre associada a esse sofrimento, mas se eu juntar aqui uma componente mais da ciência a essa experiência de vida, porque é essa que eu acho que é a parte mais engraçada e mais interessante destas conversas informais, é que a culpa e o sofrimento e a tristeza têm uma função também em nós. E a função é nós conseguirmos aumentar a consciência do que se passa na nossa vida e quanto mais eu consigo ter mais consciência, mais, obviamente, eu vou pensar mais, mas o pensar mais é para resolver problemas. É por isso que aparece o excesso de pensamento. O excesso de pensamento é para nós resolvermos problemas. Portanto, é uma forma evolutiva até de nós lidarmos com o sofrimento, porque é o caso que a nossa genética, a nossa espécie, obrigar a pensar para criar soluções. E é quando começa a dar sentido a esse sofrimento que a Bruna começa depois a escrever estas coisas e a fazer todo o sentido de sair daquela realidade e daquela situação. Exatamente. Se não fosse tudo o que eu passei, o que eu digo hoje, eu não teria me tornado essa pessoa que eu sou hoje, né? E eu gosto de mim hoje, então, devido a tudo que eu consegui superar. Então, eu digo que eu não gosto de romantizar o sofrimento, né? A gente tem um pouquinho disso também. O senhor deve saber melhor do que eu. O ser humano tem uma quedinha ali. É, uma poetisa, sofrimento da poesia, né? É verdade. A gente tem uma queda por se manter, assim, nesses estados e, às vezes, a gente gosta de encarnar um papel de vítima. Eu acho que, por um tempinho, até satisfaz um pouquinho o ego, mas, depois disso, não tem como. E muita gente me procura dizendo que eu não consigo superar. Eu não consigo doar o meu ex, eu não consigo superar. E isso também pode ser um problema, né, doutor? Às vezes a pessoa fica muito associada, né? O problema é que qualquer emoção rígida está sempre associada a algum tipo de perturbação. As emoções são educativas, são construtivas. As emoções existem para nós orientarmos a nossa vida. Nós precisamos da tristeza para saber o que é que é a felicidade. Nós precisamos, por exemplo, da surpresa para conseguirmos perceber, para fazer uma pausa, não é? É lá o que é isto. Para conseguirmos explorar melhor a realidade. A alegria é para se viver o momento. Portanto, as experiências emocionais servem para nós absorvermos memórias das experiências vividas. E, se nós começamos a rejeitar as emoções, começamos a aumentar um sentimento de vazio que depois nos impede de viver. E qualquer pessoa que deixe de viver a vida é uma pessoa que sente que não tem a vida que quer, porque está a deixar que a vida aconteça enquanto ela está a pensar nela. É verdade. Eu concordo. E é uma coisa dos cinco passos. Não, diga, diga. Não, não. Eu ia falar assim, é uma coisa dos cinco passos. Eu digo assim, a gente precisa perdoar mesmo. Se perdoar em primeiro lugar, né? Se livrar dessa culpa. E depois perdoar o outro, ou o ex, né? Para que a gente consiga se livrar. Porque eu acho que, enquanto a gente não perdoa, a gente arrasta uma corrente, né? Eu até escrevi sobre isso recentemente. Mas eu acho que é uma boa forma de a gente se manter preso a alguém. Eu disfarço o meu sentimento ali. O amor que eu ainda sinto. A raiva que eu ainda sinto, né? Porque eu acho que os dois andam bem juntos, em certos casos. E aí eu digo que não, que eu não perdoo. Mas não é porque eu amo, não. É porque eu realmente não perdoo. E essa da gente não perdoar, a gente acaba ficando ligado à outra pessoa. Então não tem muito como a gente seguir com qualidade de vida. Claro. Tem que libertar as emoções, né? Tem que as soltar, tem que as deixar fluir. As emoções é como um rio. Elas têm que fluir pelo rio fora. E tudo que flui vai dar ao mar. Portanto, esse aqui é o ideal. É nós deixarmos fluir as emoções. Porque, repara, a tristeza rígida é depressão. As preocupações rígidas são ansiedades. Os medos específicos rígidos são fobias. Portanto, tudo que tem a ver com rigidez está sempre associado a emoções de perturbação. Então nós temos é que perceber que a vida tem que fluir. Quanto mais fluirmos, mais saudáveis somos. E, portanto, para que é que eu vou manter uma... Doutor, a gente recebeu uma pergunta. Certo. A gente recebeu uma pergunta. Que? Divórcio, não é? Da Maria Licor. Da Maria Licor. A experiência também experienciada. Quem acha que sofre mais com o divórcio? É o homem ou a mulher ou ambos sofrem de igual modo? Bruna, força. Eu acho que os dois sofrem de intensidade igual. A forma de se expressar e de lidar com isso. E a forma como a sociedade encara isso para homens e mulheres é diferente. Eu, no meu caso, na época da minha separação, muita gente vinha me consolar. Vinha falar assim para mim, num tom de luto. As pessoas falavam, olha, não fica assim. Você vai reconstruir a sua vida. Você vai encontrar um novo marido. Como se eu não pudesse estar bem porque eu tinha acabado de me divorciar. E, na verdade, era o que estava me acontecendo. Porque eu acho que quando a gente consegue trabalhar essa culpa, Nossa, e a gente acaba com aquele ciclo, né? A gente acaba entrando numa fase de alívio. Então, para mim, eu estava muito ok. Uma decisão que eu tinha tomado, assim, já tinha muito tempo. Então, eu estava muito ok. E as pessoas, para mim, elas vinham falar como se eu precisasse urgentemente de um novo casamento para reconstruir a minha vida. E, em contrapartida, ao meu ex-marido, as pessoas vinham dizer, principalmente aos amigos dele, Olha, parabéns. Se livrou das algemas. Está de volta ativa. Vamos para a aula de spinning. Vamos viajar. Vamos fazer. E eu, no entanto, tinha que ficar somente focada nas crianças e em eventos voltados para as crianças, enquanto o meu ex-marido era incentivado a recomeçar a vida, a entrar na academia. Então, eu acho que, embora ele tenha sofrido, eu não duvido que ele tenha sofrido, de forma alguma, principalmente porque a gente tinha filho e tudo mais. Mas eu acho que a maneira que as mulheres e que os homens encaram, vivem esse sofrimento, é diferente. Sim, é diferente. Mas o peso e a carga emocional dessa diferença consegue ter o mesmo nível de intensidade em ambos os casos, dependendo da qualidade da relação que existia. E, portanto, nós sofremos de maneira diferente. Nós não podemos estar a querer é comparar quem é que sofre mais. Porque se vamos começar a competir nesse resisto, nós vamos começar a enviasar e a distorcer aquilo que é o sofrimento de cada um. Cada um tem que sofrer à sua maneira. E a escrita, por exemplo, e isso é uma das ferramentas que, de um ponto de vista terapêutico, até se recomenda às pessoas, é que a escrita aumenta a consciência das pessoas. E quanto mais eu aumento a consciência, mais eu consigo compreender as minhas emoções. E quanto mais eu consigo compreender as emoções e ter consciência da realidade, mais eu consigo depois fluir e ter melhores comportamentos. Portanto, esta relação escrita aumenta a consciência, a consciência aumenta a minha competência de perceber o que se passa emocionalmente, e se eu compreendo o que se passa emocionalmente, eu vou conseguir gerir melhor o meu comportamento e a realidade que eu tenho. E é isso que... Eu acho que a escrita é a maior ferramenta de autoconhecimento que a gente pode ter. Como é que a Bruna conseguiu, através da escrita, porque acabou por ser uma escrita catárquica, não é? Porque permitiu a autodescoberta, ao mesmo tempo que despejava para o exterior e projetava tudo para fora, não é? Essa libertação e essa projeção na escrita traz um alívio emocional para a Bruna. Sim. Hoje eu brinco que é como uma necessidade fisiológica, tanto quanto respirar, comer. Se eu não escrever, se eu não estiver com o meu computador, uma caneta, alguma coisa perto, ou todo dia eu rabisco alguma coisinha ali, é uma forma, assim, que eu encontrei de... Como eu posso dizer? De existir, não é? E eu, desde que eu me entendo por gente, desde os 10, 11 anos, eu comecei a fazer diários e eu mantenho, até hoje, esse hábito. Então, chegou uma fase da adolescência em que eu tinha um caderno para cada assunto. Eu tinha, assim, um de culinária, um que era de lixo mental, para descartar a raiva, as ideias ruins. Eu tinha um outro que era do que eu queria fazer, dos meus planos e das minhas conversas com o universo. Então, assim, a escrita está sempre muito presente na minha vida. Óbvio, eu tive pessoas na minha família que me incentivaram muito a ler desde pequena. E da mesma forma que os livros me trouxeram tanta alegria, eu falei, por que não fazer isso com as pessoas? Por que não também levar um pouquinho de alegria e um pouquinho de alívio para quem está sofrendo tanto? E quando eu entrei, quando eu comecei a escrever de forma pública, que foi no blog, no Mãe Vaidosa, eu vi que as minhas ideias, elas encontravam um respaldo, elas encontravam ali mais corações naquela frequência, naquela vibração. Então, isso só foi me fazendo que a coragem, né? Porque até então eu me perguntava, mas com tanta gente sensacional no mundo, por que eu, né? Por que eu vou escrever um livro? Por que eu vou publicar? E essa foi a vontade, realmente superou, assim, todos os medos que eu tinha. Mas isso fez eco, ou seja, as pessoas começaram a ter um eco e identificarem na sua escrita essa experiência que também essas pessoas passaram. Quero as mulheres, né? Que é o público que mais se identifica com o texto, mas também os homens que conseguiram perceber a importância da comunicação, das palavras, para melhorarem as suas competências de comunicação, por exemplo. Porque a escrita também melhora a competência de comunicação. Com certeza. Eu fiz até um curso também, eu já tenho um curso de comunicação não violenta. E para o terceiro livro eu falo muito disso também. Como é importantíssimo nos relacionamentos a gente se comunicar. Eu já me relacionei... Tem um... O senhor pode explicar, muito melhor do que eu, é a lexitimia. A lexitimia, sim. Aquela incapacidade de conseguir sentir as emoções. Não conseguir ler as emoções. E isso pode ser um lado grande. Exatamente. Eu, assim, quando era muito nova, eu tive um dos meus primeiros relacionamentos foi com uma pessoa, assim, que ele não conseguia expressar nada, não conseguia falar nada, não verbalizar. Era uma coisa, assim, muito, muito, muito difícil. E durante um tempo na minha vida, eu fiquei pensando, gente, eu acho que o problema sou eu. Eu acho que eu sou uma pessoa muito chata. Eu acho que eu cobro demais. E daí, quando eu comecei a estudar a PNL, que eu fui me aprofundando, que eu cheguei na sinestesia da PNL, que a gente fala muito exatamente disso, do como eu recebo o mundo, como eu expresso, eu cheguei até essa ferramenta da sinestesia relacional, e eu já tenho um livro escrito sobre isso, com comunicação novidor também, falando basicamente da comunicação nos relacionamentos, e como, às vezes, a gente perde pessoas, a gente acaba com relacionamentos que tinham tudo para ser bons, e aquele tipo de casal, que a gente se ama, mas a gente não se dá bem. Como pode existir isso? Como diz aqui a Maria Licor, mas é difícil treinar essa verbalização, esse diálogo, não é? Muito. É muito difícil, porque na maioria das vezes, a gente também não está muito, a gente tem a escuta analítica, e a escuta defensiva. A gente pratica muito a escuta defensiva. Eu não estou ouvindo o que você está me dizendo, para eu tentar melhorar alguma coisa, para a gente chegar... Basicamente, a tua espera é que você acabe de falar, porque eu vou atacar a seguir. Exatamente. É, você está falando qualquer coisa, está entrando aqui, o meu cérebro reptiliano só está encarando isso como uma ameaça, eu estou me sentindo assim, atuado, não sou nada de você que está falando, então eu não vou nem te escutar, eu só vou te bombardear, e aí eu começo a puxar coisa lá de trás, e te jogo para a batalha, né? E isso é que depois abre a porta para que o conflito vá escalando, porque para a comunicação não ser violenta, nós temos que perceber que a comunicação são várias etapas que vai escalando, até chegar a uma altura em que entramos num registro de conflito, em que já não estamos a comunicar, já estamos a ver quem ganha, e quando começamos a ver quem ganha ou quem perde, nós aumentamos o orgulho, aumentamos as defesas, e não cedemos à razão. Porque depois, mesmo que eu não tenha razão, como eu não quero perder o argumento, como eu não quero perder o combate, então nós nunca cedemos. E é nesse momento que a pessoa mais madura, é por isso que é importante, nós percebemos que as emoções contam muito para isto, a pessoa mais madura é aquela que tem a capacidade de dizer é melhor nós não conversarmos agora, vamos acalmar um pouco, e daqui a pouco voltamos a conversar. Porque esse tempo que é preciso esperar, é o tempo que vai permitir que as emoções baixem, que a consciência aumente, que percebemos a figura triste que tivemos a fazer há pouco, e a seguir vamos conversar sobre o que aconteceu. Exatamente. E a maioria de nós não faz isso, a gente faz justamente o oposto. E aí, para vocês verem, só para terem noção, aquele meu lá, namorado, que tinha muita dificuldade em se expressar e tudo, ele tinha algumas pequenas atitudes que ele fazia, que na época me deixavam muito confusa, porque como não tinha muito diálogo, ele não verbalizava, eu falava assim, o que essa pessoa está querendo comigo? Porque ele não diz que me ama, ele não diz, mas ele me leva sempre para a casa dele, eu estou no convívio com a família dele e tudo. E aí, depois dele, eu encontrei um outro relacionamento, que já falava muito, era uma pessoa muito dada, muito simpática, muito carismática, falava, eu te amo muito, eu te amo muito, mas não fazia nada do que o ex fazia. Não me levava junto na casa dele, estava sempre num lugar, e dizia que estava no outro. Enfim, nunca me ligava para dar boa noite, e eu acho que o amor também se manifesta muito nesses detalhes. E daí, esse que falava muito, ele falava muito para mim, e para mais umas dez, ao mesmo tempo. Pois. Então, eu comecei a entrar e falar o padrão, ou falar, peraí, o amor é só isso? O amor é só dizer, eu te amo? Não. E ponto. Não é. Às vezes, eu fico muito preso. Claro, a cola da relação, aquilo que faz funcionar uma relação, é a comunicação, porque a qualidade das palavras conta, é o tom, é o timbre da comunicação, e é a manifestação de afeto. É o gesto, é a ternura, é o toque, e portanto, é o carinho. E quanto mais eu consigo comunicar, associando ao comportamento, geralmente, isto aumenta a cumplicidade. E quando eu aumento a cumplicidade, a química aumenta. E se temos mais química com cumplicidade, as pessoas comunicam melhor. E se comunicam melhor, apaixonam-se mais. E portanto, é esta a sequência. É o ciclo, não é? O ciclo, exatamente, não é? Por isso é que, há muitos textos aqui, que eu fui vendo da Bruna, que realmente são importantes, porque realmente representam muito. A Bruna, sem querer, falar de ciência, escreve sobre ciência, através do seu exemplo. E isso é que é um bom modelo, para nós conseguirmos, através desse exemplo, conseguimos, por isso é que faz eco para as pessoas, para elas conseguirem perceber que, é esta capacidade de valorizarem o seu valor, aquilo, aumentarem a capacidade da sua consciência, e escrevendo, para aumentar essa consciência, vai fazer com que elas compreendam melhor as emoções. E quem compreende melhor as emoções, vai saber gerir melhor essas emoções. E quem gera emoções, fica mais seguro de si própria. E a mulher que é mais segura de si própria, e o homem que é mais seguro de si próprio, são homens menos ciumentos, e são mulheres menos ciumentas. E as pessoas mais seguras, sendo mais ciumentas, confiam mais, e são menos desconfiadas. O que vão relacionar... É verdade. E também menos ciumentas, a entrar em relacionamentos abusivos, em relacionamentos tóxicos. Ah, claro. Porque, se eu me conheço, eu sei que isso não está bom para mim, eu não vou aceitar qualquer coisa. Se a Bruna sabe o seu valor, e eu sei o meu valor, e começamos uma relação com alguém, e esse alguém não percebe o nosso valor, essa pessoa arrisca a perder o valor. Não é? Justamente. E por isso... Estou aqui embaixo. Diz aqui a Mari Licor, mas os homens têm mais dificuldade em expressar sentimentos, afetos, não acham? Bruna, o que é que acha? Os homens são mais tacanhos, e mais difíceis de falar de emoções? Vamos lá. Eu acho até que por uma questão sociocultural, vamos dizer assim, talvez tenha um pouco de dificuldade em expressar. Eu, felizmente, depois do 8 e 80, tem, não é? Depois do 8 e 80, eu fui em busca de um meio termo, e eu, felizmente, conheci homens maravilhosos, que se expressavam muito bem, e que expressavam as emoções, e choravam, e conseguiam conversar, enfim. E um parêntese, Bruna, esses homens estão por aí, eles estão à solta, eles existem no mundo, e, portanto, não desistam de encontrarem o amor e aquela pessoa que encaixa, porque eles andam por aí, tal como elas andam por aí. Justamente. No meu segundo livro, o meu primeiro capítulo, fala disso. Fala das crenças limitantes que a gente tem, e que as mulheres acham que todo homem é traidor, e nenhum homem sabe expressar a emoção, e todos eles são assim, ponto. E eu digo que a gente encarar a infidelidade como uma questão inerente ao gênero, é uma coisa assim, absurda. Claro. Né? Sim, sim. Imagina. Isso é quase que limitar a pessoa por aquilo que ela é, e não pelo que ela está. Todos nós, ninguém é perfeito. Portanto, as pessoas não se achem perfeitas, porque quem se acha perfeito é porque é surdo, ou ainda não descobriu que não é. E, portanto, nós todos temos defeitos. E nós todos cometemos erros nas relações, nas interações uns com os outros. E a nossa capacidade de termos a humildade de percebermos os nossos erros e as nossas características, elas bem geridas, começam a ser virtudes. Porque nós falhamos. E tal como nós falhamos, os outros também falham. E eu não posso nunca definir o meu valor ou o valor da outra pessoa, o valor por inteiro, o valor permanente, por causa de uma fase ou de um erro temporário. porque se não, então, já não, ninguém está com ninguém porque toda a gente falha com toda a gente. E, portanto, isso é que é importante que nós percebemos. E estas escritas e estes textos que vai escrevendo mostra isso. Ou seja, nós temos muitas variações, temos diferenças entre nós, temos maneiras de lidar com o amor de maneira diferente, temos maneira de comunicarmos de maneira diferente. E, se calhar, por causa dessa diferença é que nos complementamos. Por isso é que gostamos uns dos outros e nos atraímos ou, de vez em quando, não encaixamos. Mas isso não significa que eles não andem por aí porque eles andam e elas andam. É, tudo também é uma questão de treino, né? Eu acho que os meninos são muito cobrados desde muito pequenininhos. Tem aquela coisa de menino não chora, né? Engole o choro. Foi só um machucadinho. Não te aconteceu nada. Então, eu acho que os homens acabam trazendo isso, refletindo muito isso na vida adulta também. Talvez daí venha essa questão, esse conflito de as mulheres comunicam mais, as mulheres falam mais, de que seja mais fácil para a gente, né? Sim, sim. O posto também. A mulher, por regra, fala mais, naturalmente, porque até em termos de educação e em termos sociais, a mulher é mais expansiva na maneira de comunicar. Portanto, acaba por ter sempre mais necessidade de comunicar aquilo que quer dizer do que o homem. Por isso é que até a própria procura de ajuda em termos de consultas de psicologia ou de psicoterapia, a mulher é muito mais proativa e a procurar ajuda do que os homens. Por isso é que também as depressões acabam por ser mais frequentemente diagnosticadas nas mulheres nos consultórios porque elas procuram sempre mais a ajuda em fases em que a depressão não está grave. Os homens procuram geralmente quando já estão no limite e é por isso que eles passam mais ao ato, passam mais para a agressividade. Geralmente o homem é mais explosivo, vai barrar para o futebol, vai acelerar no carro com a sua tristeza e, portanto, isso acaba por ser sempre atividades mais perigosas nos homens quando ele está alterada emocionalmente e a mulher atividades mais depressivas ou mais melancólicas, mais fechadas sobre si própria quando está depressiva. Isto faz de nós diferentes, os dois estão em sofrimento grande e o que importa é nós percebermos que isto não significa só porque ele foi andar de carro, porque ele foi ao futebol, ele está a sofrer menos porque ele deveria estar como eu aqui fechado no quarto ou fechado em casa triste, a chorar. São formas diferentes de exprimir os afetos e o sofrimento de um homem e da mulher conseguem atingir níveis graves ou muito graves em que no limite a tentativa de suicídio, por exemplo, é maior na mulher mas o suicídio consumado é maior no homem. O homem suicida-se mais do que a mulher precisamente pelas suas dificuldades de lidar com os afetos, de lidar com o sofrimento e por isso mais uma vez e é esse o contributo da escrita. É bom que as pessoas que nos possam estar a ouvir percebam que escrever, como a Bruna escreveu, nas suas fases difíceis, o sentido construtivo que isso teve para recuperar a sua força e o seu valor, a forma como protegeu as suas características permanentes através dessa experiência e conseguiu inspirar outras pessoas através dessa experiência, e isto faz com que os outros também possam através desse exemplo conseguirem também perceber que a escrita vai ajudá-las a elas, vão melhorar a gestão emocional, vão perceber o valor que têm e quando alguém não souber dar valor, então o outro é que perde o valor. Exatamente. E quando a gente fala assim em escrever, eu falo muito isso nos meus dois livros, eu inclusive tenho lá uma listinha, eu falo lá, gente, faço uma listinha mesmo tem muita gente que fala assim, ah, mas imagina, eu não sei escrever, eu não escrevo nada, a gente não precisa escrever um livro, nenhum artigo científico, você pega um caderno, uma agenda, o que você tiver e escreve, o importante é você destrinchar os seus sentimentos, eu tenho alguma coisa que está incomodando, eu costumo brincar assim, eu falo, eu estou com uma farpa, uma farpinha no coração, assim, o porquê que ela está aqui, da onde pode vir isso, isso é uma tristeza, não, isso é mais uma frustração, né, então é bom a gente, que a gente consegue destrinchar mesmo os sentimentos, e daí a gente consegue ter um plano de ação, né, eu falo isso nos dois livros, inclusive, quando eu tive lá aquele meu primeiro relacionamento que eu queria terminar, que não dava certo, eu, aos meus seis anos de idade, eu fiz uma lista, e eu falei mesmo, escrevi lá, porquê que eu não quero continuar esse relacionamento, porquê eu quero uma pessoa que diga o quanto eu sou importante, porquê, né, eu quero poder fazer planos a longo prazo, porquê eu quero me sentir especial, amada, então eu escrevi mesmo tudo o que eu queria, e todas as vezes ali, em que batia aquela sensação do, ah, será que eu fiz a coisa certa, eu acho que eu vou voltar, eu acho que eu vou lá, pra ver o que que acontece, é, eu pegava essa lista, e eu lia, e lia, e relia todos os dias, e aquilo foi me dando, realmente, uma força, é, pra eu não voltar, o meu objetivo, o meu objetivo era muito diferente do que o que eu tinha, então eu falei, não, eu vou atrás disso aqui, né, não precisa fazer bingo, não, não precisa preencher todos os requisitos, mas eu preciso de alguém que seja um pouco mais condizente, né, com isso, mais parecido comigo, porque eu acho que os opostos se atraem até certo ponto, mas os dispostos é que permanecem juntos, então eu, desde os 16 anos, ela foi muito útil pra mim, essa listinha, quando eu também terminei meu casamento, eu também fiz um, estou terminando meu casamento, por quê? Por isso, 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 e todas as vezes batiam um sentimento muito ruim, eu pegava ali a minha agenda e eu falava, não, foi por isso, por isso, por isso aqui, eu tenho meus motivos, então eu incentivo as minhas leitoras também a fazerem as listas, o checklist delas ali, e aquilo que é, e é uma coisa realmente que me ajuda muito em várias áreas. organizar, ou seja, ajuda a organizar, quase que a hierarquizar o que quer, o que tem, e se encaixa aquilo que é com o que tem, porque é preciso, a solução, não é? Diz aqui a Maria Licor, qual será a razão, ou as razões, fatores que levam ao aumento de divórcios? Será que o amor é algo assim, tão efêmero atualmente? Bruna, o amor é efêmero? Olha, essa, Maria, essa é uma questão que está sempre nas minhas páginas, eu até já escrevo sobre isso, eu sinto que a gente vive um tempo muito fluido, muito líquido, eu sinto assim, que tem, às vezes a gente tem, eu tenho leitores meus, ah, eu acabei de me casar, olha, meu casamento durou seis meses, e acabou, e tudo, e eu também me pergunto isso, eu falo, será que a gente está vivendo realmente tempos muito líquidos, que o amor mudou, mas eu costumo dizer que o amor não mudou, foram as pessoas que mudaram, a nossa dinâmica, da nossa sociedade, é que veio mudando e facilitando com que as coisas tenham mesmo essa conotação efêmeras e muito, né, e tudo assim. Sim, sim, a parte dos casamentos é que, hoje em dia, nós conhecemos as pessoas de uma forma muito rápida, e confundimos a embalagem com o conteúdo, e começamos a ver, começamos a tirar conclusões de alguém antes de conhecer a sério esse alguém. Isso por um lado. Por outro lado, quando a pessoa encaixa, quando tem cumplicidade, quando começa a comunicar melhor, as pessoas vão se conhecendo e vão criando uma harmonia, mas uma harmonia de namoro, em que eu saio de casa, vou buscar a namorada, vamos jantar, depois do jantar, vamos namorar e depois vai cada um para a sua casa, este namoro e este tipo de relação não é a mesma de estarmos a tempo inteiro com alguém. E, portanto, as pessoas vão ter que passar por outro processo de aprendizagem quando começam a viver juntas. E esse processo de aprendizagem implica cedências mútuas, implica aprendizagens mútuas. O problema é que hoje, e principalmente desde que apareceram as redes sociais, nós temos pouca tolerância à frustração, porque nós temos o amor em que achamos que encontramos a pessoa certa, começamos a viver juntos e à primeira chatice, ah, eu nunca pensei que tu eras assim, me desculpa, isto não está a dar certo, olha, vamos divorciar. É uma pandemia, né? Muita gente de boom, de divórcio, aqui no Brasil muitos casais famosos se separando e recém-casados e você olha e fala que tipo de problema um casal famoso desse jovem, 20 anos, milionário, pode ter que o casamento não durou 6 meses. Mas é exatamente o que você está dizendo. Ou seja, viver a dois dá trabalho. Viver a dois é um exercício, é um trabalho de comunicação, é um trabalho de timings diferentes em algumas necessidades, é um trabalho de comunicação e de aperfeiçoamento das necessidades um do outro e portanto, nós temos que saber conversar para criarmos melhor compatibilidade a dois. E as crises e as chatices é onde nós nos vamos conhecer. Não é quando a vida está a correr bem, no momento de namoro ou a pôr do sol em que a natureza está linda, esse momento é bom. É uma utopia, né? Exatamente. É uma utopia, não existe. Ninguém vai ficar ali o tempo todo, não é? Aquilo vai passar. e portanto, é no dia-a-dia que nós começamos a ganhar o conhecimento de quem é que é o outro. E se nós comunicarmos as coisas antes de escalar o problema, ou seja, quando a comunicação vai havendo e não chega à fase de conflito, porque eu vou dizendo olha, ontem aconteceu isto mas eu senti que este tipo de atitude deixou-me assim um pouco embaraçado, deixou-me um pouco magoado, eu quero te dizer isto porque não gostei, o que é que tu achas? E o outro depois também partilha, diz, ah, olha, por acaso nem reparei, mas agora que dizes até faz sentido. Escreve, gente, manda um e-mail falando assim, olha, eu gostaria de falar sobre isso, isso, isso hoje. Exato. Poder falar sobre isso. Escreve, gente, por vir das dúvidas, se embaralha, eu sempre falo, ah, eu me embaralho com as palavras, eu fico nervosa e tal, escreve uma cartinha mesmo, fala, olha, eu quero começar essa carta dizendo que eu amo você e isso não é pra gente brigar, mas eu estou me sentindo, a gente também usar um pouco da comunicação não violenta e não atacar sempre o outro, né, você faz isso, você não faz isso, você me deixa assim, e a gente voltar um pouco pra gente, olha, eu estou me sentindo dessa forma, será que a gente pode chegar num consenso, né, a sua atitude faz sentir de um jeito que eu não gosto, então a gente também voltar um pouco pra gente, e aí você escreve, já começa a cartinha ali, já, amor, eu te amo, porém... Exatamente, né, exatamente, porque quando nós começamos a ver que, porque ele não me entende, porque ele faz isto, porque ele faz aquilo, porque aconteceu isto, porque foi eu, porque não fui ouvida, porque não fui achada, porque... Quando começamos a ver as descrições, quer deles, quer delas, porque quando as pessoas estão em conflito, a culpa é sempre do outro. Quando nós estamos a ouvir estas descrições, o fator comum, a vinte, acontecimentos diferentes, é a mesma pessoa. Então, eu tenho que, se calhar, perceber que a culpa não morre solteira. Eu tenho responsabilidade naquele problema. Sim, lógico. O relacionamento não termina sozinho, né? Claro. Eu me lembro que, quando eu fui pra terapia de casal com o meu ex-marido, a nossa terapeuta pediu uma semana que a gente escrevesse cinco qualidades um no outro ali. O que que a gente... Enquanto a gente estava no consultório, o que que a gente... Não me fala comigo, não me entende. Não pode ser. O que que a gente via de qualidade um no outro? E a gente se olhou assim, e eu não conseguia completar cinco qualidades no meu até então marido. E eu fiquei chocada. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso sair daqui, porque já tinha quase uma década. e eu falei assim, se depois de uma década eu não consigo achar cinco qualidades aqui em cinco minutos, é porque a coisa realmente está muito séria. Como diz aqui a Dreamweaver, conectamos com o pacote e não com o conteúdo. Por isso erramos mais. Antigamente havia tempo para o conhecimento. Exato. E é isso, até lá vais lembrar uma coisa importante que toca neste discurso ao longo do tempo, que é a relação que há entre o risco e o valor. Porque quando há conflitos e quando há problemas, há de facto uma componente de... Nós vamos tendo chatices nas relações, não é? Mas quando o valor da relação é bom, porque temos mais qualidade de vida, conseguimos ter bons momentos, divertimos-nos em conjunto, há complicidade, há bons convívos com a família e com os amigos, que é um fator muito importante não deixar a rede de amigos. E objetivos, estou olhando para a mesma direção. E quando nós conseguimos ter esse valor na relação, eu consigo tolerar as fases de crise e de problemas porque entre o risco de eu perder a relação e o valor do que eu tenho, eu protejo o valor em relação ao risco. Então, eu consigo tolerar o risco porque tenho o valor na relação. E é por isso que as relações devem superar essas crises, porque as crises ajudam-nos a conhecer melhor e elas são feitas basicamente para nos conhecermos e flexibilizarmos e melhorarmos. Não é para abandonar o barco só porque tivemos a primeira crise e entrou água. Exatamente. que acontece no momento, né? É o que eu sempre digo. E as pessoas também, a gente não pode confundir o amor próprio com essa autossuficiência, esse egoísmo que eu vejo hoje em dia que acontece muito. Tem muita gente que confunde os dois e que fala assim, ah, mas eu me amo muito, eu sou muito sensacional, eu sou uma pessoa fantástica, eu não preciso passar por isso, eu não preciso de você e eu acho que não é por aí, né? Então eu também tento fazer um trabalho aqui nas minhas páginas e nos meus livros da gente conseguir separar muito essa linha tênue, né? Entre um e outro. Eu me amo e eu realmente não vou me obrigar a passar por situações humilhantes, por agressão e nem nada disso. Mas nós não somos ilhas, né? Mas o amor é até o valor que nos põe equilibrados. Abaixo desse valor nós ficamos sujeitos a ser abusados. Acima desse valor já estamos arrogantes e inconvencidos. E portanto, é aquilo que os americanos dizem eu não posso argumentar com o mundo na lógica. Bom, há três pessoas muito importantes neste momento na minha vida, né? É o me, o myself and I. Portanto, não pode ser. Exatamente. Porque se o argumento é importante hoje em dia hoje em dia eu vejo muito disso, assim. Principalmente nas relações mais novas já nos milênios o pessoal diz tudo isso. Ah, eu sou sensacional, eu tenho aqui 20 contatos na minha agenda, sabe? Eu consigo... Mas por isso é que os índices de depressão estão muito grandes nos jovens. Os milênios têm índices de depressão e de ansiedade muito elevados. Porque como é muito superficial, é preciso criar robustez emocional para perceber que a vida não vai ser sempre leve, tudo maravilhoso, como nas redes sociais e com a beleza toda do glamour que aparece nos filtros e nos Instagrams e nos Facebooks. Esta maquininha que nós temos é uma máquina que quanto mais expande o que nós já somos, nós estamos a ser genuínos e verdadeiros. Quanto mais nós queremos parecer o que não somos. Nós somos uma embalagem que um dia que não haja internet o castelo cai. Por isso é que é importante não construir isso. Porque uma coisa é a gente encontrar a pessoa nos fins de semana quando está tudo ok, a gente está com dinheiro para gastar, a gente encontra os amigos, você mal convive com as pessoas da sociedade. E na pandemia não restou nada. Só restamos nós, o nosso eu ali, tendo que dar de cara com o outro eu. sem essas escapadas, esses subterfúgios que a gente está tão acostumado. E eu acredito que foi por isso que o número de divórcios aumentou muito na pandemia. Porque a gente tem uma pessoa que a gente chega em casa e diz Oi, está tudo bem? Como foi o seu dia? Beleza? Vamos comer aqui. Fechou, tchau. Vai cada um para o lado. É muito fácil. Mas você ter realmente que estar em contato e saber quais são as dores dos outros problemas. Porque assim como a gente também tem e eu preciso ser compreendida, eu preciso estar ali, o meu parceiro também tem. Ele também tem a necessidade de compreensão. Ele também tem a necessidade de falar. Ele também quer se sentir seguro. E aí gera muito esse conflito. É cada um no seu canto. E isso é o que faz com que depois cada um consiga, se cada um tiver bem consigo com si mesmo, com aquilo que é a sua própria identidade, nós percebemos o nosso valor na relação com o outro. E se eu conheço o meu valor e o outro conhece o valor, nós vamos perceber que se tu não cuidas, tu perdes-me e eu se não cuido, eu perco-te. Ou seja, a noção de risco tem que existir sempre numa relação. Ninguém é garantido. Quando a pessoa se convence que o outro é nosso ou, sei lá, quando eles acham que a mulher é garantida, ah, você está aí, você, eu adoro, você e você, ela nunca vai embora, nunca vai me deixar. E a mesma coisa quando ela faz o mesmo com ele, porque também há muitos homens que sentem que estão à espera que ela decida, ela que faça, ela que vai decidir e eu estou à espera na prateleira que ela decida voltar para mim, que ela decida voltar, que ela decida fazer e, sei lá, ainda outro dia vi alguém que me dizia ah, a minha esposa está emocionalmente indisponível, mas diz que há de haver o dia que vai despertar. e eu tenho que esperar. Quer dizer, mas esta sensação de que há uma garantia de que ele está lá à espera, isto mata a relação. Nós precisamos de uma sensação de risco para cuidar, porque o que é garantido nós abusamos. O risco faz parte e é por isso que o amor é esse flerte, não é? Ou seja, epá, peraí, eu se não cuido, isto perde, eu vou perder isto, não é? E essa é a ideia da relação. Por isso é que depois há a emoção, a emoção quando, deixe-te dar um exemplo. Qual é o seu prato favorito, Bruna? Eu amo lasanha. Então a Bruna vai passar, porque é o seu prato favorito, a partir de hoje vai comer lasanha ao pequeno almoço, ao café da manhã, ao almoço, ao jantar, ao lanche, durante 365 dias do ano vezes os próximos 45 anos. Acha que iria continuar a ser o seu prato favorito? Imagina, em 5 dias eu nunca mais ia querer ver lasanha. Ou seja, eu passava a ser a ração. E porquê? Porque tudo o que é bom tem que terminar. O pôr do sol é bonito quando estamos a namorar porque aquele pôr do sol tem princípio, meio e fim. O prato favorito é bom porque ele tem princípio, meio e fim. E porque acaba eu vou repetir. Eu vou querer repetir. E a relação é isto. Os momentos vão levar. Diz aqui A banalização É isso. É banalização. Exatamente. É isso. Diz aqui a Maria Licor Como se consegue conviver com alguém que nunca está em sintonia connosco? Não é possível, certo? Porque é que há pessoas que têm energias, ritmos incompatíveis. Bruna, o que é que estudou sobre isto? Isso é bem verdade e energia é uma coisa assim que eu falo muito, eu acredito muito. Eu já tive, particularmente, relacionamento, assim, um início de um relacionamento em que a energia realmente era uma coisa que não batia, ela não encaixava. A pessoa tinha uma energia que eu posso dizer era muito alta o tempo inteiro, chegava a se tornar muito conflitante por pequenas coisas, era uma pessoa realmente muito enérgica, muito, muito para frente. Eu não, eu gosto de uma coisa um pouco mais, um meio termo, vamos dizer ali, né? Nem oito, nem oito termo. Se um é uma pilha dura a céu e o outro é, quer dizer, é mecânico, nem sequer automático, isto acaba por ser um pouco incompatível, não é? Porque é tal coisa. Entra um pouquinho do que eu falei, que eu até acredito que os opostos se atraiam, durante algum período de tempo, mas que quando a gente fala em construção de relacionamento, a gente se relacionar com uma pessoa completamente oposta, se torna praticamente inviável, né? Eu acho que é assim, eu gosto de lasanha, você gosta de sushi, a gente consegue entrar no acordo. Claro, se um não gosta de sushi e o outro não gosta de lasanha, claro. Ora, aí está, aí está mesmo, diz o Sputnikars, não é? E, portanto, é esta... Então, elas nos complementam até certo ponto, mas eu acho que passando de uma certa medida, já começa a desandar, já se torna uma coisa extremamente sensativa. Sim, sim, é introvertido, um dos elementos do casal é introvertido, o outro é extrovertido, eles namoram e naqueles momentos em que namoram a relação corre bem. Olha, eu amo você, ah, meu amor, eu amo você também muito, olha, vamos casar, vamos viver juntos. Então, começam a viver juntos e começam a ter vida própria dentro de casa e depois, à sexta-feira, ele começa a dizer, olha, meus amigos me estão chamando, eu tenho que ir, né? Então, ele faz o acordo que às sextas-feiras é o habitual, há 25 anos, de estar com os amigos, etc. E pronto, e ela diz, ah, eu amo você, vai, força, amor, você vai e tal, tudo em ordem. Passa 4 semanas, 8 semanas, 10 semanas e ele todas as sextas vai com os amigos, está feliz, ah, a minha mulher é um espetáculo, me deixa vir aqui, ela não me atrofia, não me prende e depois, se eles forem muito extremados, se um é muito extrovertido e um é muito introvertido, ela está bem em casa e ele está bem, quase que sempre a passear, ela vai dizer, olha, você tem que decidir isto, agora é assim, você está sempre a passear, está sempre fora, eu estou sempre aqui, e ela, mas você pode vir comigo, amor, você venha comigo, você pode vir, ah, eu não quero nada, que eu não goste desse tipo de coisa, né? Você vai lá sozinho, mas você está deixando sempre aqui sozinha, abandonada, estou a ficar aqui. Exato. E chega uma altura e ele sente que está a fazer algo de errado, quando só é diferente dela, e ela está, acha que ela é que está a ser a vítima da situação, quando, como se ela fosse alguém que não merecesse aquela pessoa. E o que é certo é que quem é que está certo e quem é que está errado nesta relação. Ou seja, ela podia ter um pouco mais de vida social, porque está sempre isolada. Ele, se calhar, se tivesse mais vida social com ela, deixava de ter tanta vida só com os amigos, e passava a equilibrar. Ou seja, ela deixava de ser tanto introvertida e passava a ser um bocadinho mais extrovertida, e ele, que era muito extrovertido, passa a ser um pouco mais introvertido. E aí tem que querer muito, tem que estar muito disposto a fazer essa concessão, a tentar chegar nesse equilíbrio para ambos os lados, porque o que a gente, infelizmente, mais vê nas relações é que um dos lados acaba fazendo muita concessão, acaba abrindo muita mão e o outro acaba se valendo disso, né? Claro. Por isso é que nós não nos podemos anular nas relações. Quem se anula vai sofrer sempre. Então nós temos que ser iguais a nós próprios. Eu quero que eu ou a minha mulher, na relação com o mundo, quer na presença dela ou sem ela, eu sou igual. E isso é que é bom. É quando nós conseguimos ser iguais a nós próprios, na presença e na ausência, porque aí ninguém tem que esconder características, ninguém tem que atrofiar o que é para funcionar no mundo. Exato. E também nem tudo é uma questão de certo e errado, né? Eu tenho um casal de leitor meu, eles são muito queridos para mim, eles são assim, o casal clássico. Ela quer, ela reclama muito, ela quer fazer um financiamento de uma casa, ela planeja ter os filhos, ela tem tudo muito planejado. E ele está planejando uma viagem para a Austrália, ele quer ir supar, e ele comprou um videogame novo. E quem é que está certo? Quem é que está errado? E começa essa disputa, do a razão é minha, mas a razão é minha, e gente, não é uma questão de razão puramente. A razão, eu acho que não resolve essa equação. É uma coisa que a gente ir em busca de alguém que tenha aquela visão para o futuro, que também queira ter o futuro daqui a um tempo, que também esteja empenhado em conseguir uma casa. Porque por mais que se ame muito a conjuntura toda, vamos dizer assim, né? Que nem comigo, em alguma fase da minha vida, em que eu amava a nossa constituição familiar, o que a gente tinha construído, mas eu não amava mais o parceiro, ele como pessoa individual. Então, acho que a gente tem que ter muito esse discernimento também. De falar, não, mas por mais que você tenha qualidades e atributos físicos e tudo mais, quando eu olho, né? O ponte é o futuro, que a gente fala muito na PNL, é um exercício. Quando eu me vejo daqui a cinco anos, que parece que passa muito rápido, mas não é, em um priscar de olhos, né? Passou cinco anos. Quem eu me vejo, né? Quem eu vou estar sendo? Quem vai estar do meu lado? Essa pessoa que está comigo hoje, ela vai estar ali, do lado da Bruna, que há cinco anos? Não vai, né? Esse casal meu, do videogame da Austrália, com certeza, eles não vão estar juntos. E por isso, quanto mais subir... A gente tem que tomar uma coisa de novo, né? Sim, sim. E é por isso que, nesses momentos, as pessoas têm que conhecer quem são, têm que viver o momento. Porque quanto mais nós vivemos o aqui e o agora, e percebemos a realidade no presente, mais nos conhecemos. E quanto mais as pessoas se conhecem, mais se encontram, ou começam a perceber que, se calhar, não é por ali. Como diz aqui, e talvez uma última pergunta, em suma, quanto tempo acham que precisamos para conhecermos alguém, bem antes de decidirmos viver juntos? Bruna? Eu acho que a gente vive 20 anos com uma pessoa e a gente nem conhece ela direito. Mas, assim, se me permite, hoje em dia, como a gente estava conversando, eu acho que tudo é muito rápido. A decisão do vamos casar aqui agora e vamos nos separar é igualmente rápida. E eu gosto mesmo de ir conhecendo a pessoa, e ir analisando quem ela é quando ela não está comigo. Eu até escrevi sobre isso essa semana. O que a outra pessoa faz quando ela não está comigo, quando ela não quer me impressionar, quando ela não está online nas redes sociais, né? Porque, hoje em dia, a gente tem muito disso, de querer mostrar o melhor ângulo, né? O que é, vamos dizer assim, o instagramável, né? O nosso melhor. A gente faz todo... Claro que faz parte desse ritual social que a gente tem de conquista, mas eu acho que as redes sociais ajudaram muito, assim, contribuíram muito para a gente acabar criando uma persona que, às vezes, não condiz ali com a realidade, né? A gente posta uma coisa, a gente vive outra. Então, Maria, se eu pudesse dizer assim alguma coisa, é para se dar um pouco de tempo, né? Não mudar os defeitos para debaixo do tapete, porque, às vezes, a gente está tão ansioso para conseguir um relacionamento que a gente acaba fingindo que não vê, mas ali na frente a gente vai se deparar com toda essa sujeira na frente do... que estava embaixo do tapete e para a gente realmente conhecer a pessoa offline. É difícil, hoje em dia, você conhecer alguém offline, mas eu acho extremamente importante. E, acima de tudo, está a ouvir bem? Estou. Ah, ok. Que é o interessante que eu troquei aqui o cabo, porque o som estava aqui a falhar no meu escutador. Porque é precisamente isso. A melhor maneira de nós conhecermos alguém é comunicarmos bem um com o outro. É conseguirmos ser autênticos e dizermos o que nós queremos dizer e não estar tão preocupado com o que o outro vai ouvir ou com o medo do que o outro vai pensar. Por serem espontâneos, se querem ter mais consciência das características, escreverem mais, lerem mais livros, porque os livros ajudam a articular melhor o pensamento. Quem pensa melhor argumenta... Qual certeza? Aliás, certeza que a argumentação da Bruna melhorou bastante quanto mais escreveu, quanto mais conseguiu expor as ideias em papel. Justamente. Não, eu tenho a plena certeza disso. E depois também que eu fui estudar, eu fui me aprofundar, eu fiz os meus cursos em PNL e eu comecei a ler muito da PNL. Eu consegui formular até as minhas próprias ferramentas e hoje em dia eu me conheço muito melhor, assim. Claro. Do que antes, antes de eu começar a estudar a PNL. Então, eu acho que foi o que você já falou, mas assim, quando a gente se conhece, quando você sabe realmente quem você é, o que você quer e principalmente o que você não quer no relacionamento, a gente está aqui falando de relacionamento, a gente economiza um tempo muito precioso de vida. A gente economiza tempo, a gente economiza energia, que a gente já tem uma noção que aquilo ali não vai para frente, não tem a ver com a gente e a gente consegue expressar isso. Um aspecto importante a propósito do que a Bruna está a dizer é que na relação com o outro, o outro acrescenta valor à minha vida. Ou seja, eu estou só à procura de alguém que encaixa naquilo que eu quero, naquilo que eu quero ouvir, naquilo que eu quero fazer, essa pessoa basicamente não me acrescenta, não me expande, ela faz exatamente aquilo que eu já sou. Então eu acabo por nunca ter tanto fascínio se eu me entregar a alguém que me ajude a crescer e a explorar mais, para chegar mais longe. E as melhores relações são essas. É quando eu consigo ser igual a mim próprio, o outro é igual a si próprio e por sermos iguais e naturais, eu percebo que há coisas na outra pessoa que olha, não conhecia, não sabia, estou curioso, deixa-me viajar com você e o outro depois quer viajar comigo e é isso que vai fazendo com que as pessoas se conheçam. E esta vida é uma jornada, é uma viagem e portanto se vai relacionando e vai funcionando é porque está a correr. Eu não quero garantir a relação aos 90 anos porque isso também leva ao excesso de garantia e o excesso de garantia... Exato, a gente namorar uma extensão de si mesmo, não é? Claro. Imagina você namorar um gêmeo, uma extensão de si mesmo, você já conhece tudo, você já sabe o que vai dizer, você já sabe aonde está mentindo, não há surpresa, não há emoção e portanto vai adormecer a paixão, naturalmente. o que vocês pensam do vacinamento à distância? O que vocês pensam do vacinamento à distância? Tipo, uma pessoa aqui no Brasil e outra na Argentina, pelo menos por cinco anos nessa maneira. Se calhar isso dava outro programa. Muito amor envolvido. Eu acho que o amor acaba superando tudo quando a gente tem junto os componentes básicos do amor, o companheirismo e a confiança, a parceria, quando isso é igualmente dos dois lados. Eu confio muito em você, você confia muito em mim e a gente torce muito para o sucesso um do outro. Eu acho que a relação é capaz de sobreviver, sim. E em contrapartida a gente tem muita gente que está aqui do nosso lado e a gente não consegue ficar cinco anos. Certo. Bruna, o nosso tempo chegou ao fim, foi uma hora muito legal, não é? Foi um bate-papo muito agradável. Mas ficou tão rápido que eu nem vi. É verdade. Convido os nossos seguidores a seguirem a Bruna, a seguirem a minha página. Se não nos conhecem, espero que tenham gostado da conversa e que agora possam conhecer melhor o nosso trabalho. A Bruna tem os links dos seus livros e do seu trabalho disponíveis na bio também, não é? A propósito desta nossa live e porque eu tenho um curso de desenvolvimento pessoal inside out e hoje e durante 24 horas até à meia-noite da manhã eu vou oferecer o código LIVERMENTO50 para quem quiser comprar esse curso de desenvolvimento pessoal para esse autoconhecimento, para serem mais inteiros, para se conhecerem melhor, em que está sendo em ciência, metáforas e exemplos, em que colocando esse código no link que está na bio ficam com 50% de desconto e portanto é com muito prazer com o patrocínio da M. Saúde Obrigado. É com o patrocínio da M. Saúde e é com muito gosto que agora esta live espero que tenha dado este contributo para perceberem a importância da escrita, a importância da leitura para melhor sermos pessoas inteiras porque pessoas inteiras relacionam-se melhor e quem se relaciona melhor vive melhor. Perfeito. Gente, escrevam, façam as listinhas do que vocês não querem no relacionamento e do que vocês querem e sejam fiéis a isso. Antes de ser fiel a qualquer pessoa seja fiel a si mesmo que eu acho que é um importante. Doutor, muitíssimo obrigado pelo convite, um prazer, uma simpatia espero que tenha sido a primeira de muitas lives que a gente vem a fazer. Com certeza, com certeza. foi um gosto muito grande de ter a Bruna aqui e jovem com uma atitude proativa face à adversidade e aos problemas a dar significado ao sofrimento para construir o valor e portanto parabéns por este percurso que sirva de inspiração para os outros. Muitíssimo obrigado a gratidão e obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Prazer enorme até a próxima. Eu para terminar vou então agradecer aos convidados e à nossa audiência aos nossos históricos seguidores agradecer à RCM Etiquetas por este mês de apoios durante estes episódios do mês de maio à EM Saúde e agora já sabem sigam as páginas façam gosto nesta live partilhem esta live e vão descobrir os livros da Bruna e façam este curso Inside Out porque espero que no final fiquem mais inteiros do que acharmos que já somos metades de alguém não somos metades de alguém um beijinho um abraço e até a próxima tchau 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 tchau